Agora, falando das consequências da forte chuva que castigou o Rio Branco durante a noite de ontem, madrugada e parte da manhã de hoje. Olha, não é brincadeira, no inverno o povo sofre. No inverno o povo sofre. No bairro Aviário, a chuva deixou algumas ruas alagadas. Revoltados com a situação, os moradores colocaram a carcaça de um fússico no meio da rua. Vamos ver? Nossa reportagem foi lá. Que horas de margem hoje? Lenilda Cavalcante. Medivaldo Souza, agora nós estamos na Rua Marte. Essa rua liga o bairro Aviário e Morada do Sol. E aqui o protesto dos moradores é bem diferente. Mas você pode ver que as consequências das chuvas ou da chuva trouxeram transtornos para esses moradores. Um deles resolveu colocar uma carcaça de um veículo e utilizando uma placa de obras da prefeitura. E você lê aí o que está escrito. Esse é um protesto silencioso. As condições, portanto, dos moradores daqui, de forma nenhuma, é boa. Para você ter uma ideia, na calçada... Eu vou passar aqui para o David mostrar. Olha, eu vou por aqui. Na calçada. Agora, você imagina que no meio da rua é impossível de entrar. Aquelas... São três... Três casas ali estão literalmente alagadas. Olha só. Que chega a esse ponto aqui, a gente já não dá mais para confiar na bota, apesar dela ser impermeável. Olha só. E aqui a calçada é lisa. Tem muito lodo. Os veículos, eles já não passam mesmo. Além daquele obstáculo ali, tem essa situação. Daqui, olha. Daqui é muito fundo. Ali o meio. O meio da rua é muito fundo. Agora, olha essa situação aqui. Mostra aí, ô Xésimo. Olha essa situação. São um lixo. Um terreno, são dois terrenos baldios. Muito lixo. Aí, nesse caso, há duas situações. Porque o morador, existe uma lei ambiental que, nesse caso, multa morador que deixa o terreno abandonado nessa situação. E quando isso acontece, segundo a lei, há intervenção do município e o trabalho, o serviço que é realizado nesse terreno vai ser cobrado do proprietário. Mas o que a gente consegue observar aqui é que nem teve a intervenção do proprietário e nem mesmo da prefeitura. E ainda por cima, fora todo esse entulho, todo esse lixo, essa sujeira, o matagal, com a chuva, essa parte aqui da rua, dessa rua mágica, é muito importante. Que é a rua principal que liga os bairros Aviário, Morada do Sol e Adalberta Aragão, ficou interditada. Consequentemente, a situação, portanto, é grave. E o protesto de um dos moradores ou dos moradores é um protesto silencioso, mas que diz tudo. Do bairro Aviário, Leil da Cavalcante, para o Gazeta Alerta. Do bairro Aviário, Leil da Cavalcante, para o Gazeta Alerta.